Música Obrigado. Aqui está o que está acontecendo. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo. Vocês podem pegar esse lado, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. No posso ir ao hospital, por favor. V apostles. O onde estão os comitores? Decom que humor sí estamos! Por favor nos Tik allegations! Por favor, amor. O que é o presidente? O que é o presidente? Ação? Não sei se bem o que eu vou fazer. Muito obrigado. O que é o que eu quero fazer. Muito obrigado. Olha, o que é a vida? O que é a vida? Obrigado por assistir.